Música 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 Sem Ti Nada posso fazer De onde eu posso ir Se o céu me abro tudo Eu só me abro a tua voz Música Os meus passos são Deus O meu próximo minuto é Deus Se não for assim não me deixe Todo meu amor para Ti Feche os olhos e confio em Ti Leva-me Senhor Os meus passos são Deus O meu próximo minuto é Deus Se não for assim não me deixe Todo meu amor para Ti Feche os olhos e confio em Ti Leva-me Senhor O meu próximo minuto é Deus De onde você vai O meu próximo minuto é Deus